tecnologia. Igual eu, então, Gustavo. Então, vamos lá. Pessoal, bom dia para todos, para todas. Nós estamos aqui reunidos para a defesa de dissertação do Paulo Lutenghaus. Falei certo, Paulão? Sim, sim. Certo? E hoje nós estamos aqui com a banca mais que especial, né? Com duas professoras de altíssima competência que nos auxiliaram lá desde a qualificação. Estamos aqui juntos também na defesa. Então, de antemão, já agradeço muito, muito mesmo todas as contribuições que vocês deram nesse processo, né? E, com certeza, já adianto o agradecimento das contribuições que, com certeza, vocês mostrarão hoje aí acerca do trabalho do Paulo, né? Então, sem mais delongas, né? Só dando uma geral no qual é o processo. O Paulo vai realizar a apresentação, uma apresentação de cerca de 30 minutos, né? Do que foi o trabalho, quais foram as características, o que ele desenvolveu, o que ele trouxe. E, posteriormente, nós vamos passar para a argüição da banca, para os comentários da banca, enfim, para a participação da banca. Vamos seguir a ordem, né? Privilegiando a nossa convidada externa, a professora Fernanda, inicialmente. Depois, vamos passar a palavra para a professora Gisele. Terminado esse momento, a banca se reúne em uma sala separada para fazer as deliberações, retornando para a gente fazer a leitura da ata com o resultado desse processo de defesa. Então, mais uma vez, professora Fernanda, muito obrigado por todas essas parcerias que a gente mantém, sempre vindo nas bancas aí, trazendo contribuições maravilhosas, né? Para o trabalho. Professora Gisele também, companheira ímpar, que sempre contribuiu muito aí com todos os trabalhos no âmbito para o FPT, quando éramos colegas lá do Campos Congonhas. Eu agradeço muito, muito, muito toda a generosidade de vocês e o carinho em aceitar o convite, desde lá da qualificação e agora, novamente, na defesa. Então, agradeço muito toda essa parceria aí, tá? Acho que vamos ter um momento muito rico, vamos ter uma manhã muito rica. E defesas, né? Eu aprendi com o meu orientador de doutorado, né, Fernanda? Que, por acaso, é o mesmo da Fernanda, que defesa são aulas, né? E a gente aprende muito, porque são perspectivas distintas, né, que a banca traz, o processo, eu e o Paulo ficamos imersos nesse processo, mas a banca sempre vai trazer uma perspectiva externa que, sem dúvida, contribui e nos faz refletir sobre o nosso próprio trabalho, que eu acho que é importantíssimo para que a gente consiga caminhar positivamente dentro dessa nossa vida acadêmica aí. Então, vamos seguir para o momento de apresentação, Paulo? Essa apresentação, agora fica à vontade aí para fazer sua apresentação, você vai ter cerca de 30 minutos, tá certo? Então, agora a palavra está com você. Obrigado, Gustavo. A visualização está tranquila para todo mundo? Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora doutora Fernanda. Bom dia, professora doutora Gisélia. Primeiramente, quero agradecê-las por aceitar participar dessa banca. Tenho certeza que vocês trarão contribuições muito significativas, da mesma forma como foram trazidas a época da qualificação, né? Permitindo esse trabalho chegar até o nível que se encontra hoje. Bom dia, professor professor, doutor Gustavo Pereira Pessoa, meu orientador, muito obrigado por esse caminho juntamente, né? Essa orientação valiosíssima que você sempre me proporcionou, pela amizade, pela parceria, por tudo. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Henrique Marques do Kenhouse, eu sou mestranda do Prof. PT. O título do meu trabalho é a utilização de um forno solar como instrumento de ampliação da percepção ambiental de estudantes do curso técnico integrado em administração do IFMG Campos Ribeirão das Neves, uma proposta de sequência didática digital. O tema desse trabalho consiste na utilização de uma sequência didática digital na educação ambiental como estratégia de ampliação da percepção ambiental no âmbito de uma percepção complexa ou sistêmica dos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, corroborando a formação da unilateralidade. O problema dessa pesquisa foi como uma sequência didática digital influencia a percepção ambiental de estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFMG Campos Ribeirão das Neves e Ibirité. Quanto às hipóteses iniciais desse trabalho, primeiramente, a primeira hipótese elencada seria a de que a percepção ambiental prévia apresentada pelos estudantes conforme a Silvia 2003 seria de âmbito naturalista ou antropocêntrica. A percepção ambiental naturalista seria aquela na qual o meio ambiente é percebido como natureza, os seres humanos como seus saqueadores e, por isso mesmo, a necessidade de preservá-los. Quanto à percepção antropocêntrica, ela consiste em uma percepção em que o meio ambiente é percebido como algo externo ao ser humano, como meros recursos que podem ser usufruídos e o ser humano, por isso mesmo, é percebido com o elemento central do planeta. A segunda hipótese seria a de que, após os estudantes e as estudantes participarem da sequência didática digital proposta, eles conseguiriam ampliar sua percepção ambiental de modo a apresentar uma percepção de cume complexa ou sistêmica. E o que seria uma percepção ambiental complexa? Seria aquela na qual os sujeitos perceberiam todos os elementos como constitutivos do todo, inseparáveis, de modo a constituir um tecido interdependente, interativo e interretroativo. Quanto às justificativas para esse trabalho, primeiramente, eu cito o meu interesse pela área de ciências e pela temática ambiental desde jovem, além do meu percurso estudantil, formativo, que compreende a minha graduação em ciências sociais pela PUC e também a minha pós-graduação lá do Censo, minha avaliação de fauna e flora em estudos ambientais pela UFLA. Também, outra justificativa consiste no fato de que a proposta formativa dos institutos federais de educação integral, ela se aproxima amplamente da proposta de formação unilateral de Karl Marx. E, por fim, o fato de que a educação ambiental corrobora a formação unilateral, de acordo com o Pessoa e Costa 2014. Como objetivo geral desse trabalho, esse trabalho visa contribuir para o alcance de uma percepção ambiental de cunho sistêmico ou complexo pelos e pelas estudantes, por meio de uma sequência didática digital, que contará com vídeos acerca da apresentação e utilização do forno solar, de um forno solar, através de uma experimentação. Quanto aos objetivos específicos, para que se possa alcançar o objetivo geral anteriormente mencionado, nós elencamos quatro objetivos específicos. Primeiramente, realizar uma revisão bibliográfica. Em seguida, investigar a percepção ambiental prévia apresentada pelos estudantes e pelos estudantes participantes da pesquisa. A terceira, terceiro objetivo seria elaborar uma sequência didática digital por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, no caso foi utilizado no Google Classroom, conforme será mencionado mais à frente. E como último objetivo específico, a gente apresentou aplicar a sequência didática aos e às estudantes participantes da pesquisa e analisar os resultados, de modo a comparar o modelo de percepção ambiental apresentado previamente, antes da participação na sequência didática digital, e o que foi apresentado a posteriori, para verificar se houve ou não uma ampliação da percepção ambiental no aspecto de uma percepção ambiental complexa ou sistêmica. Quanto aos principais conceitos desse trabalho, nós podemos elencar cinco principais conceitos. O primeiro conceito de percepção ambiental, eu desenvolvi esse conceito com base na concepção de meio ambiente de regota 2004, bem como de percepção de xaui 2000. Desse modo, eu defini percepção ambiental como a forma como os indivíduos percebem o meio ambiente em sua dimensão natural e social, em suas interações, por meio dos sentidos do corpo humano e sua interpretação. O segundo conceito importante desse trabalho seria de teoria da complexidade. conforme Mohan 2004, complexos é tudo aquilo que é tecido conjuntamente, é quando diferentes elementos são constitutivos do todo, são inseparáveis e consistem em um tecido que ele é interdependente, interativo e interretroativo. O conceito de meio ambiente, por sua vez, foi utilizado de regota devido a ele contemplar as dimensões sociais e naturais em suas amplas relações, de modo a proporcionar processos de criação cultural, tecnológica, histórica, entre outras. O conceito de unilateralidade utilizado nesse trabalho foi o de Karl Marx, 2004, com base em sua obra Manuscritos Econômicos Filosóficos. De acordo com Marx, o homem unilateral é aquele homem total, aquele cujas relações humanas com o mundo consistem na apropriação da efetividade humana. O último conceito desse trabalho, também dos centrais conceitos importantes, consiste no conceito de sequência didática. O conceito escolhido para esse trabalho foi de Sábala, 1998, devido a ele consistir em um autor central a esse tema. E ele conceitua a sequência didática como um conjunto de atividades que elas não apenas são ordenadas e estruturadas, mas também articuladas, com o intuito de realizar certos objetivos educacionais, os quais têm um princípio e um fim. Eles são conhecidos não apenas pelos educadores e educadoras, mas também pelos estudantes e estudantes. Pelos e pelos estudantes, perdão. Quanto à metodologia desse trabalho, primeiramente, o tipo de pesquisa foi aplicada quanto à natureza e qualitativa quanto à abordagem. E foram necessárias quatro etapas para o desenvolvimento dessa pesquisa. Quais sejam, primeiramente, a realização de uma pesquisa bibliográfica acerca do tema teoria da complexidade, associada ao termo meio ambiente, e também do tema onilateralidade, associada aos termos ensino médio, politecnia, educação ambiental e educação profissional tecnológica. A segunda etapa consistiu exatamente na aplicação de questionários de percepção ambiental prévios, de modo a investigar qual o modelo de percepção ambiental que os estudantes e as estudantes apresentavam anteriormente. Esses questionários, eles foram aplicados por meio de Google Forms, eles eram semi-estruturados, utilizaram a escala Likert e a análise deles foi baseada na análise de conteúdo de Bartan, 2011. A terceira etapa dessa pesquisa consistiu na própria aplicação da sequência didática aos e aos estudantes participantes dessa pesquisa. Essa sequência didática constituiu, em um ambiente virtual de aprendizagem, o Google Classroom, e nesse Google Classroom foram postadas as atividades, dentro de cada atividade, havia um link que redirecionava para um Google Forms específico, no qual era apresentada ou uma videoaula, ou um vídeo seguido de questões abertas e reflexivas para serem respondidas. O primeiro, essa aplicação da sequência didática pode ser caracterizada como subdividida em dois momentos. No primeiro momento, foram apresentadas três videoaulas sobre o tema geral percepção ambiental e sobre os sub-temas luz e transmissão de calor, energias alternativas e problemas sociais e ambientais. E o segundo momento foi constituído de dois vídeos, um apresentando o forno solar e suas partes constitutivas, e o segundo, sobre a realização de uma experimentação do forno solar, por meio do cozimento de uma fruta, no caso, uma banana. Por fim, a quarta etapa consistiu na aplicação, novamente, nos questionários de percepção ambiental, nos mesmos moldes dos que foram aplicados anteriormente, com o intuito de verificar se a percepção ambiental apresentada, apresentada previamente, foi transformada, sofreu algum tipo de influência, se foi ampliada, após eles participarem e elas participarem da sequência didática digital proposta, de modo a se aproximar, ou mesmo configurar, uma percepção ambiental do tipo complexa ou sistêmica. Bem, antes de eu mencionar os participantes dessa pesquisa, eu gostaria de fazer uma contextualização dos fatos acerca desse trabalho, que é muito importante. Bem, a época da qualificação, nosso objetivo era aplicar essa sequência didática de modo presencial, aos e às estudantes. E nós vislumbrávamos, nós percebíamos, nós tínhamos a intuição, na verdade, de que até meados ou próximo a meados do ano de 2021, a pandemia pudesse estar sob controle. No entanto, com o decorrer do tempo, foi percebido que os casos de covid-19 só ampliavam, e isso demonstrava a necessidade de que esse trabalho fosse adaptado para um formato digital, para que ele pudesse ser viabilizado. Desse modo, nós aplicamos tanto o questionário, quanto os questionários, quanto a sequência didática, de modo digital, aos e às estudantes. E, quando nós começamos a aplicar essa pesquisa, nós percebemos que o quórum não estava viabilizando a execução da pesquisa, de modo que foi necessário a ampliação do tempo para responder aos questionários e a participação de sequência didática, e, bem como, houve a necessidade também de ampliação do público dessa pesquisa, o público-alvo, de modo que os participantes se constituíram em estudantes do primeiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, em administração eletroeletrônica e informática do IFMG Campus Ribeirão das Neves, e em sistemas de energia renovável do segundo e terceiro ano do Campus Birité. Outro ponto que eu gostaria de já deixar elencado aqui seria o de que também a gente teve uma grande, houve uma grande perda de dados durante a execução da pesquisa. Um número muito menor de participantes responderam à sequência didática e responderam aos questionários posteriores. E aqui nós fazemos uma alta crítica de que talvez isso tenha ocorrido devido ao fato dos questionários da sequência didática terem ficado um pouco longos. No entanto, nós optamos por correr esse risco devido a conceitos que eram muito importantes e caros a esse trabalho, com medo de que fosse prejudicada a qualidade do trabalho. Então, nós fizemos essa opção, nós já prevíamos uma perda de participantes, mas não prevíamos que seria tão grande. Feitas essas considerações, eu passo ao slide seguinte. Bom, agora eu vou passar a análise dos dados dessa pesquisa. No questionário de percepção ambiental prévio, 45 estudantes participaram da sua aplicação, responderam ao questionário. E quando nós traçamos o perfil desses participantes da pesquisa, foi possível perceber que a maioria deles e delas pertenciam ao campus Ribeirão das Neves, eram dos sexos femininos, se encontravam no primeiro ano do curso técnico integrado, a maioria tinha 15 anos, a época da pesquisa, eram naturais de Belo Horizonte, residiam em Ribeirão das Neves, cuja frequência de viagem era nula, rara ou pouca, e quando viajavam, os locais principais de viagem seriam cidades do interior de Minas Gerais, sítios, interior e cidades históricas. Quanto à participação em instituições sociais e assistenciais, a maioria, 12 das estudantes, não participavam à época, sendo que apenas dois ou duas estudantes participavam, e esses locais de participação se dividiam em eventos religiosos e em um coletivo. Uma das questões apresentadas no questionário prévio aos estudantes e às estudantes, indagava-lhes se eles viam relação entre as tecnologias alternativas e os elementos apresentados. Quais elementos apresentados? Questões sociais, econômicas, culturais, ambientais, políticas públicas e escola. Foi possível perceber, com a categorização, com a utilização da escala Likert, que continha os elementos discordo totalmente, discordo, nem concordo, nem discordo, concordo e concordo totalmente, e agrupando-se aqui no caso as categorias concordam e concordam totalmente, de modo a perceber a aprovação de algum elemento, pode-se ver, pode-se visualizar no gráfico, que a maioria das categorias do tipo concordo e concordo totalmente, elas ocorreram em relação aos elementos questões ambientais. Pode-se perceber que 27, estudantes responderam concordar totalmente, que foi um índice bem alto, demonstrando, assim, uma prevalência da percepção naturalista. Outra questão apresentada, perguntava aos estudantes se eles viam relação entre as tecnologias alternativas e os elementos naturais, fauna, clora, recursos hídricos, minerais, entre outros. A maioria dos estudantes e das estudantes, 39, responderam concordar ou concordar totalmente com essa pesquisa. com essa pergunta, perdão. E quando indagado a esses e essas estudantes, o motivo, a justificativa dessa resposta, essa resposta foi categorizada com a análise de conteúdo de Bardam, em 2011, e foi possível perceber, dentro dessas respostas, que a maioria, 54,55%, apresentava uma percepção ambiental do tipo naturalista, seguida de 45,45% de uma percepção antropocêntrica ou utilitarista. Como exemplo de percepção ambiental naturalista, eu cito aqui a fala do estudante Jota, que disse, eu acho uma ótima ideia, porque diminui os impactos no meio ambiente. Pode-se perceber o meio ambiente aqui como um caráter de natureza implícito aqui, e o fato da preocupação da diminuição dos impactos, dos impactos do meio ambiente, caracterizando a visão naturalista. Outra pergunta que foi apresentada aos estudantes, é se eles achavam que a utilização do sol, seja para geração de energia elétrica ou térmica, contribuiria para alguns aspectos apresentados. Quais elementos seriam esses? Aspectos econômicos, sociais, tecnológicos, políticos, culturais, geração de energia, flora, fauna, floresta, recursos hídricos e minerais. Pode-se perceber que os maiores índices de concordo e concordo totalmente ocorreram em relação aos elementos flora, fauna, floresta e recursos hídricos, demonstrando assim a prevalência novamente de uma percepção ambiental naturalista, seguida de uma percepção ambiental antropocêntrica, devido aos elementos, geração de energia, aspectos tecnológicos e econômicos, também terem sido bem aprovados pelos estudantes. Uma pergunta central ao questionário de percepção ambiental breve, indagava aos estudantes, apresentava-lhes 16 elementos e perguntava aos e às estudantes se em sua percepção esses elementos fariam parte do que é considerado como meio ambiente. E cada um dos elementos tinha a escala Likert para ser respondida como concordo, concordo totalmente, entre as outras categorias já mencionadas, de modo que no gráfico azul à esquerda, podemos, foi categorizado aqui, foram aglutinadas as respostas do tipo concordo e concordo totalmente. E não foram elencados todos os itens aqui, mas pode-se perceber a prevalência da aprovação referente aos elementos floresta, fauna, flora, recursos hídricos e minerais, demonstrando novamente uma prevalência da percepção ambiental naturalista e, curiosamente, os elementos menos aprovados foram política, economia e escola. Quando é intagado a esses e essas estudantes, se esses elementos se relacionavam entre si, esses elementos apresentados, a maioria, 31 estudantes, responderam concordar ou concordar totalmente. E, então, foi perguntado a esses estudantes quais seriam esses elementos que se relacionam entre si na percepção deles. E, dentre os 16 elementos, a gente categorizou com a análise de Bardam, cinco macro-categorias. Essas cinco macro-categorias seriam elementos socioculturais, naturais, urbanos, tecnológicos e econômicos. E, nessas cinco macro-categorias, foi percebida as respostas dos estudantes do tipo se relacionar dentro de apenas uma macro-categoria ou entre duas ou três macro-categorias. e esse tipo de resposta foi prevalente, demonstrando a prevalência de uma percepção ambiental fragmentada. Quando a gente observa aqui no gráfico azul, três tipos distintos, dois tipos distintos, naturais, econômicos, urbanos ou socioculturais entre si. No entanto, também, três estudantes, 30,2%, responderam que todos os elementos se relacionavam entre si, tal como pode ser percebido nas falas dos e das estudantes no quadro logo abaixo. Quanto ao questionário de percepção ambiental posterior que foi aplicado após os e as estudantes participarem da sequência didática digital, nós traçamos novamente o perfil desses e desses estudantes e desse questionário da sequência didática participaram, infelizmente, apenas seis estudantes e dentre esses seis todos pertenciam ao campus Ribeirão das Neves, a maioria era do sexo masculino, todos se encontravam no primeiro ano do ensino técnico integrado ao ensino médio e todos residiam no município de Ribeirão das Neves. Foi perguntado aos estudantes no questionário posterior mais aprovados quais seriam as possíveis contribuições do uso do forno solar em relação a alguns aspectos apresentados e esses aspectos foram os mesmos que foram apresentados na questão do questionário de percepção anterior que tinha aquela pergunta sobre a utilização do sol foram os mesmos elementos aqui apresentados. Dessa vez foi possível perceber que os elementos que foram mais aprovados foram aspectos econômicos sociais e aspectos tecnológicos demonstrando a percepção antropocêntrica como prevalente seguida de uma percepção ambiental naturalista elencada pelos elementos flora fauna e floresta. Eu destaco aqui também o fato de haver dois tipos de respostas que desaprovavam o elemento aspectos políticos como participantes dessas possíveis contribuições do forno solar. Quanto à justificativa apresentada à questão anterior categorizada novamente à luz da análise de conteúdo de Bardam 2011 apesar de a maioria dos estudantes e das estudantes apresentarem uma percepção ambiental antropocêntrica 66,67% pode-se perceber que 33,33% das respostas apresentavam uma percepção ambiental do tipo complexa. Como exemplo eu cito aqui a fala do estudante ou da estudante C que disse sim pois ele no caso a utilização do forno solar dará uma maior sustentabilidade para o planeta sendo uma alternativa para essas questões. No questionário posterior também foi apresentado novamente aquela pergunta sobre os 16 elementos que na opinião dos estudantes na percepção deles fariam parte ou não do conceito de meio ambiente. Desta vez foi possível perceber aglutinando isso aqui novamente no gráfico azul as respostas do tipo concordo e concordo totalmente que elementos que não foram bem aprovados no questionário de percepção ambiental anterior dessa vez foram melhor aprovados tais como os elementos geração de energia produção industrial comercial aspectos tecnológicos aspectos sociais economia demonstrando assim uma tendência de ampliação da percepção ambiental desses e dessas estudantes quando indagado a eles e elas se esses elementos se relacionavam entre si a maioria 66,67% dos estudantes afirmaram concordar ou concordar totalmente com essa pergunta e quando indagado a eles e elas quais seriam os elementos que se relacionam entre si e novamente foi feita aquela mesma estratégia de categorização dentro das cinco macro categorias dos elementos socioculturais naturais urbanos tecnológicos e econômicos foi percebido que os tipos de relações que eles apontaram 40% se restringiam adentro de uma dessas macro categorias no caso dos elementos naturais entre si 40% denotaram relações do tipo entre duas macro categorias tal como mostrado pelos elementos sociais urbanos e naturais e econômicos e 20% demonstrou aí uma tendência de ampliação da percepção ambiental também devido a mencionar no caso ou a estudante já que disse todos todos os elementos com exceção de recursos minerais então talvez esse elemento recursos minerais é uma hipótese não estou afirmando talvez seja pelo fato de não serem um um ser vivo e sim um ser não vivo talvez trazendo esse tipo de compreensão para a interpretação desse ou dessa estudante embora não estou afirmando é apenas uma hipótese também foi indagado aos estudantes no questionário de percepção ambiental posterior novamente aquela mesma pergunta se eles viam relação entre as tecnologias alternativas e os elementos apresentados aquelas mesmas questões foram apresentadas a eles e pode-se perceber que as principais respostas do tipo concordo e concordo totalmente ocorreram em relação às questões sociais políticas públicas e questões ambientais demonstrando assim uma prevalência da percepção antropocêntrica seguida da naturalista e curiosamente aqui como um índice que foi tido como teve uma uma um estudante ou um estudante que não o aprovou o elemento questões culturais então eles percebendo como isso aí não seria participante dessas relações citadas na pergunta por fim foi perguntado a esses e essas estudantes quais seriam as suas impressões gerais acerca da sequência didática digital que eles participaram e quais seriam os pontos que mais eles despertaram interesse curiosamente a gente observa aqui que a maioria das respostas a maioria dos estudantes 60% apresentaram quando categorizados com análise de conteúdo de Barton uma percepção ambiental do tipo complexa em detrimento de 40% apresentando uma percepção ambiental antropocêntrica dentre algumas falas mencionadas por esses e essas estudantes nós apresentamos aqui algumas sobre a percepção ambiental complexa e também esta sobre a percepção ambiental antropocêntrica do estudante H eu vou mencionar aqui a título de curiosidade a fala do estudante ou da estudante C segundo a qual disse achei muito interessante as atividades e elas abordaram temas muito importantes que me deram uma nova percepção sobre o meio ambiente os pontos que achei mais interessantes foram os problemas ambientais relacionados com os problemas sociais e sobre o forno solar bem quanto a conclusão a que essa pesquisa chegou primeiramente nós podemos dizer que as hipóteses iniciais elas realmente foram constatadas ou seja a percepção ambiental prévia apresentada por esses e essas estudantes foram de cunho naturalista prevalentemente e também a segunda hipótese foi confirmada de que após esses e essas estudantes participarem do da sequência didática digital proposta realmente eles apresentariam uma tendência ou uma configuração de uma percepção ambiental do tipo complexa outra constatação foi a de que durante as respostas que nós observávamos já na sequência didática digital havia indícios de modelos de percepção ambiental complexa tal como pode ser observado logo abaixo na fala do estudante já eu não vou ler devido ao tempo mas deixo aqui na tela bem outro tipo de conclusão a que chegamos foi a de que os elementos políticos culturais e arquitetônicos eles precisam ser melhor estimulados dentro da percepção ambiental pois eles não eram compreendidos como partícipes dada do que pode ser considerado meio ambiente um todo integrado outra conclusão a que chegamos foi a de que a sequência didática digital proposta ela possui sim a sua importância no entanto ela deve preferencialmente compor um conjunto de atividades mais amplas de educação ambiental devido ao caráter processual da educação ambiental e nós sugerimos que ela seja preferencialmente aplicada de modo presencial como era o objetivo inicial desse trabalho devido a ela possivelmente surtir melhores efeitos e também preferencialmente por uma equipe interdisciplinar de professores por fim a última conclusão elencada seria a de que os estudos que se baseiam na teoria da complexidade de Mohan elas realmente devem ser considerados dentro do escopo da educação ambiental e no aspecto da educação profissional tecnológica dos institutos federais devido ao fato de esses estudos corroborarem para o alcance da formação unilateral bem pessoal por fim eu deixo aqui uma ilustração sobre o meu produto educacional foi um Google Classroom desenvolvido para as sequências de atividades que foram apresentadas aqui nós temos uma visão geral do mural desse Google Classroom em seguida nós temos a visão da parte de atividades e dentro de cada uma das cinco atividades havia um link que redirecionava o estudante ou a estudante para um Google Forms no qual ali dentro haveria uma videoaula ou um vídeo sobre forno solar seguido de perguntas abertas reflexivas aqui como exemplo nós temos uma ilustração acerca da atividade três que foi aplicada aos e às estudantes e por fim eu gostaria aqui de mostrar algumas ilustrações sobre o forno solar do vídeo gravado aqui nós temos o forno solar à esquerda à direita nós temos a ilustração demonstrando o registro de 82,2 graus celsius no interior do forno na chapa metálica antes que a banana fosse colocada em seu interior para realizar a experimentação de cozinhamento aqui nós temos a ilustração da banana com o lado com a casca completamente queimada o lado que estava em contato com a chapa metálica o outro lado que não estava em contato com a chapa metálica registrou 53,7 graus celsius e embaixo a gente observa o aspecto de cozimento interno da banana como pode ser verificado na ilustração complementarmente a essa sequência didática eu também desenvolvi um site no qual constam todos os slides utilizados todos os vídeos utilizados nessa sequência didática digital todas as perguntas utilizadas contém também tutoriais sobre a utilização do Google sala de aula a utilização do Google Forms como construir o forno solar além disso constam também nesse site as conclusões a que essa pesquisa chegou finalmente pessoal eu quero deixar meu muito obrigado a todos e a todas e desejar-lhes um excelente dia muito obrigado 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 Paulo pela apresentação obrigado vamos passar então sem mais delongas para nossa banca realizar as considerações questionamentos vamos iniciar com a professora Fernanda que é nossa avaliadora externa e aí depois a gente passa a palavra para a professora Gisele mais uma vez agradecendo Fernanda a gentileza de estar aqui contribuindo com o nosso trabalho e fica à vontade para fazer suas considerações questionamentos tá joia obrigado mesmo bom dia gente muito obrigada pelo convite por ter participado da qualificação estar aqui novamente conversando com você sobre um trabalho tão interessante tão bonito como esse inicialmente gostaria de agradecer o convite dizer que eu aprendi muitas coisas como o Gustavo disse aqui na banca a gente aprende mas antes disso a gente também aprende muito porque a leitura de um trabalho toda essa construção ela é muito válida é um percurso longo e que nós devemos valorizar sempre começando de trás para frente eu vou falar da ideia do produto enquanto professora eu acho que é muito importante pensarmos em estratégias que podem contribuir para esse ensino e hoje você utilizou Paulo duas ferramentas que estão fazendo parte da nossa realidade que é o Google Classroom eu fazendo propaganda sem poder e o site porque o que aconteceu de uma hora para outra nós professores alunos e sociedade como um todo fomos convidados a mudar tudo que a gente estava acostumado para algumas profissões foi de certa forma tranquilo trocou o escritório para a sala de casa e beleza dava para funcionar bem mas para nós não foi tão simples então pensar em como favorecer a aprendizagem dos nossos alunos nos fez refletir sobre diversos aspectos e fazer uma imersão nas tecnologias que já estavam aí há um tempão só que como fazer essa imersão fazendo uma imersão efetiva de modo que essas tecnologias pudessem realmente contribuir para a aprendizagem então quando você se propõe a fazer esses dois materiais eu acho muito válido nesse sentido é claro que a sua ideia inicial era estar lá junto com os alunos colocando a mão na massa com eles efetivamente e que daria um resultado tão bom quanto vamos dizer assim eu acredito que teríamos resultados positivos também em relação a isso então eu gostaria de começar falando dessa importância de pensar em materiais que efetivamente vão chegar aos professores e aí eu acho legal quando você tem o o Google Classroom que é uma ferramenta importante aí que apoiou diversos professores mas também você tem um site que permite que outras pessoas também possam ter acesso então gostaria de parabenizar por essa iniciativa e aí em relação ao trabalho escrito eu fiz alguns comentários no sentido de contribuir para que a versão final ela fique mais como que eu posso dizer mais próxima do que efetivamente foi desenvolvido por que que eu estou falando isso? porque seu trabalho é muito bonito e aí em alguns momentos eu fico com dúvidas em relação ao texto escrito só que antes de eu falar do texto escrito eu quero te parabenizar pela apresentação diversas dúvidas que eu tinha eu conseguia entender então às vezes eu ficava assim mas por que que isso está aqui e não ali? e aí quando você foi apresentando muitas dessas questões elas ficaram mais claras é claro que falar é muito mais fácil do que escrever né? então normalmente quando a gente está nessas atividades de banca quando a pessoa coloca o que ela fez as questões que a leitura não não permitiram entender elas são compreendidas nesse momento mas isso é natural e aí qual que é o papel da banca? fazer críticas? não contribuir para que esse texto fique claro para que todas as pessoas que nem todo mundo você não vai o seu trabalho vai ficar em um repositório e ninguém vai ligar para o Paulo e falar assim ô Paulo apresenta aqui para mim de novo para me entender melhor não a leitura tem que trazer isso então as minhas contribuições são nesse sentido e aí de uma maneira geral eu acho que o seu texto é muito rico você traz elementos muito importantes você traz autores que são relevantes dentro dos tópicos que você trabalha então isso eu tenho que ressaltar que isso é muito interessante no seu texto aí eu fiz vários comentários eu fui conversando com o seu texto e depois eu te encaminho e aí eu acho que um outro ponto que eu preciso destacar é que a sua temática ela é muito atual e muito interessante então parabéns também pelo tema escolhido de uma maneira geral o que eu comentaria do seu texto que em alguns momentos algumas informações eu estou falando de uma forma geral depois eu vou pegar alguns aspectos mais específicos para a gente conversar algumas informações elas são faladas na introdução no referencial teórico várias vezes volta na metodologia então dá uma limpeza no texto nesse sentido porque várias vezes eu coloco assim isso já foi falado isso é objetivo então o que eu sugiro que vocês façam agora façam uma releitura do trabalho no seguinte sentido fazendo uma limpeza nisso aí e aí algumas eu sinalizei eu falo isso aqui pode sair isso aqui já foi falado então por exemplo várias vezes você falar isso aqui foi o projeto não você repete tudo de novo e aí quando você conta a história de que a sua ideia era trabalhar por exemplo só as turmas uma turma de uma localidade aí depois você optou por questões estratégicas e metodológicas fazer novamente você fala isso umas três vezes sendo que isso poderia estar uma única vez na metodologia então é fazer essa limpeza nesse sentido mas todas as que eu achei que estavam destacadas que estavam repetitivas eu marquei e aí eu coloquei algumas sugestões mas eu vou conversar um pouquinho com você em relação ao seu referencial teórico que eu acho que ele é muito completo e discute temas que muitas vezes são complexos para as pessoas que não têm familiaridade eu a minha trajetória é semelhante a do Gustavo em alguns aspectos então vários dos temas lá que são colocados eu tenho uma certa um certo conhecimento mas eu estou pensando que a pessoa que vai ter acesso às vezes não conhece tão bem o que é percepção ambiental o que é onilateralidade o que é uma sequência didática o que são tecnologias então o que eu pensei para essa sua introdução você junta temas que são muito próximos mas que são complexos talvez em alguns ali eu sinalizei acho que dois você dividiu os tópicos porque eu acho que olha agora eu vou falar de onilateralidade o que é essa onilateralidade pronto falei o que que é quer ver aqui eu separei o que primeiro trazer a ideia dos institutos federais depois essa onilateralidade porque muitas vezes as informações vão e voltam e para quem não tem às vezes uma familiaridade com esses conceitos tem uma tendência da pessoa ficar perdida em relação a isso por que eu estou falando isso porque o seu material ele é muito rico e aí perder toda essa construção porque ficou uma leitura que vai e volta não é favorável para o seu material então eu sugiro que se repense nisso aí nesse sentido de dividir talvez em tópicos para que fique claro de forma para o leitor porque nem todo mundo vai ter a familiaridade que você e Gustavo tem nessa área aqui eu peraí deixa eu só pegar meus comentários aqui aí por exemplo uma coisa que eu falo aqui por exemplo você discutiu a onilateralidade lá no 2.1 aí quando você vem volta com meio ambiente educação ambiental e teoria da complexidade você volta de novo com o conceito de onilateralidade então a minha sugestão é fazer essa organização de modo que não fique às vezes repetindo essas coisas então eu marquei isso aqui tudo como uma sugestão para vocês aí vocês avaliam se é válido se não é durante a sua apresentação eu gostei muito da forma como você colocou ah vou destacar uma coisa aqui na introdução que eu comentei na banca de qualificação o conceito de bem viver e ele apareceu foi um comentário que eu fiz durante a banca que era uma ideia nova que estava surgindo que no dia eu lembro que eu até falei assim olha eu não tenho muita leitura sobre isso mas eu acho que pode ter relação para essa discussão com sustentabilidade na hora que eu vi lá eu comentei olha o que nós conversamos na banca de qualificação apareceu e esse retorno eu acho importante porque se eu estava aqui fiz uma sugestão para melhorar e esse retorno volta eu gostaria de destacar isso já ia perder e aí eu faço todo esse comentário de divisão vou sugerindo e tudo mais conversando com você e aí durante a sua apresentação eu vi que você tem claramente a definição a concepção de o que é uma percepção ambiental e da forma como que você apresentou você foi colocando olha ela é isso ela é naturalista ela não é ficou muito legal então uma sugestão que não estava prevista mas traz isso para o texto do jeito que você falou porque fica mais claro porque quando você foi relatando aquele monte de fala eu falei peraí vou analisar é naturalista então talvez montar um esqueminha algo que fique claro para o leitor olha que naturalista o que foi o que não foi e aí uma coisa já pensando lá nos resultados que me veio durante a leitura é fazer uma articulação por exemplo antes era isso e depois era aquilo por que que mudou o que que mudou para chegar à conclusão ou não de que a sua atividade a sua sequência didática contribuiu ou não para essa mudança ou alteração dessa percepção ambiental não vou falar demais não eu tenho muitos comentários mas muitos são sugestões de troca e isso eu acho que a gente vocês podem pegar e ler vamos conversar que é mais importante em alguns momentos também eu marquei assim é que tem um parágrafo que está longo está confuso e fui fazendo essas marcações eu estou acompanhando aqui meus comentários aí aqui uma dúvida que me veio é quando você traz aqui na sua metodologia já chegando lá na metodologia um quadro que você traz questões da tecnologia e aí eu queria saber de você por que que você optou por fazer essa distinção de aqui na página 56 de quadro 2 características e subcaracterísticas dos tipos de educação à distância na metodologia e não no referencial teórico é uma dúvida pode 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 conversar comigo no mordo não bem professora eu na verdade eu trouxe esse elemento na metodologia devido a acreditar que ele sinalizasse ao leitor que por aquele motivo é é aquela aquele tipo de de proposta minha da sequência didática e digital estava digamos assim embasado estava referenciado naquela referência que eu apresentei então eu tentei amarrar dentro da metodologia para poder assim dizer mostrar as bases do porquê né dessa 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 metodologia apresentar esse caráter e quais seriam seus referenciais né foi só nesse intuito aí eu fiquei pensando mas aí é uma coisa que que apareceu durante a leitura se talvez dentro da sua sequência didática não fosse legal você trazer que é uma sequência didática digital e puxar essas características tendo uma visão mais para esse lado até mesmo porque logo embaixo na sua metodologia você fala de AVA que é o ambiente virtual de aprendizagem eu sei o que é AVA mas eu senti falta de o que que é um AVA então o que que eu pensei o que que eu fiquei pensando em relação a toda essa construção que talvez ali na sequência didática que foi um tópico que eu gostei bastante eu achei que estava muito claro você baseou principalmente no Zabala mas ficou um tópico claro porque você focou no tema em falar sequência didática diferentemente dos outros que você amarrou várias coisas eu acho que talvez ali você poderia colocar sequência didática digital e trazer esses elementos um pouco que pouca coisa que já está aqui na sua metodologia talvez eu trocaria de lugar para poder dar para o leitor esse embasamento e aí na metodologia eu colocaria o que você falou aqui hoje de certa forma olha eu desenvolvi a sequência ela foi testada e aí já trazia no início da metodologia essa mudança que aconteceu porque como eu disse você repete ela várias vezes falava olha a minha ideia inicial foi trabalhar com x alunos com x turma mas a pandemia me fez trabalhar com três campos que eu falo é né três campos do IFMG porque aqui na UENG a gente fala unidade eu me perdi são dois campos é me fez trabalhar com outras realidades e trazer isso lá no início e fazer toda como se eu estivesse contando a história olha o que aconteceu a minha proposta inicial era desenvolver isso e isso mas mudou por conta disso e disso e disso então eu testei com isso e enfim o que você entende por algo aí é que essa você traz o local de pesquisa você traz tudo isso e aí algumas coisas vão se repetindo porque é aquilo que eu falei fazer uma limpeza nesse sentido aí só um comentário eu tô fazendo uma disciplina agora de estatística então eu tô achando que eu sei tudo de estatística mas eu tô rasa ainda só que normalmente quando a gente fala de uma diferença significativa a gente tem que ter uma análise estatística mais aprofundada então eu marquei isso em alguns momentos ah dentro da metodologia eu queria destacar também que eu adorei como você falou da escala de Likert eu amo a escala de Likert eu passei todo o meu doutorado mergulhada no Likert então assim quando eu vi você falando lá eu fiquei feliz e achei interessante como você colocou eu vou lembrando das coisas os comentários vão passando aqui e a gente vai se perdendo mas eu eu achei interessante aí em relação aos seus dados de uma maneira geral o que que eu acho você coloca às vezes muitos dados e aí na leitura a gente vai se perdendo então talvez em alguns momentos eu até faça essa sugestão transforma numa tabela divide o parágrafo é de forma que fique mais visual por quê? porque a gente vai lendo, lendo, lendo lendo e aí acaba que em algum momento você se perde então alguns resultados eu tive que ler duas, três vezes para entender o que que efetivamente você estava me propondo eu fiquei pensando será que uma tabela não responderia isso aqui? será que um gráfico ou algo similar não daria conta de responder essa questão e facilitaria? porque nós sabemos que o visual favorece a leitura favorece a aprendizagem as teorias da aprendizagem trazem isso de forma muito clara então talvez em alguns momentos alguns eu até sinalizo se é um gráfico uma tabela eu acho que talvez seria interessante uma outra coisa que eu coloquei aqui é que você fala no início lá você faz uma categorização do grupo que você está estudando talvez fosse interessante em alguns momentos fazer uma articulação entre esses dados mas não não para esse momento não mas pensando em uma publicação futura alguma coisa nesse sentido a minha grande dúvida eu coloquei em alguns momentos assim uma tabela e você vai ver acho que ficou fora do lugar e uma dúvida que me veio de forma muito efetiva é que no início você trabalha com os números reais e você tem um N grande certo? aí quando você tem seis professores se eu não me engano seis alunos eu com professor na cabeça você começa a trabalhar com porcentagem eu fiquei com dúvida por quê? foi pensando em fazer uma comparação porque a porcentagem te permite comparar foi nesse sentido que vocês pensaram? Bem na verdade foi só uma uma questão mesmo de que durante a construção do questionário prévio havia havia mencionado muito quantitativos e aí eu estava conversando a gente falou poxa a questão de apresentar a percentual ele traz mais essa percepção assim do ponto de vista comparativo é mais direto para a compreensão do leitor então o meu erro foi de repente de não ter feito a correção e colocado esses mesmos tipos de índices no questionário prévio mas eu posso incluir lá tranquilamente porque quando você trabalhou com só seis e antes você trabalhou com N beleza estava linda lendo lendo lá os N e pensando ah foi não foi faz isso faz aquilo entendendo o que você estava colocando e aí depois você vem com aqueles porcentagens com essa ideia até mesmo de ver o que pode ter alterado ou não e aí eu tive essa dificuldade então talvez seria interessante padronizar isso aí e aí uma uma última sugestão que eu faço é talvez pegar fazer nesse formato de tabelas quadros enfim essa comparação desses resultados em relação a percepção antes e pôs eu acho que vai ajudar bastante no mais eu coloquei vários comentários aqui de uma maneira bem geral você vai ver que tem vários momentos que eu converso que eu falo isso aqui você pode trocar eu acho que está bem claro mas no mais eu gostaria de agradecer vocês e parabenizar pelo trabalho desenvolvido gente foi adorei ler esse trabalho aprendi bastante e parabéns muito obrigado professora tanto pelas suas contribuições como pelo apoio né a esse trabalho e agradeço muito novamente pela sua participação na qualificação e agora é um prazer suas contribuições foram muito significativas para esse trabalho agradeço de coração eu que agradeço Fernanda reiterando aí as palavras do do Paulo agradecemos muito assim as as sugestões os apontamentos e nós vamos depois ver o documento direitinho vamos acatar grande parte das questões que você nos trouxe só tenho agradecer mais essa contribuição enorme que você dá aí ao nosso trabalho e tenho certeza que o trabalho vai ficar ainda melhor com essas contribuições que você nos trouxe muito obrigado mais uma vez viu muito obrigada eu que agradeço valeu vamos passar a palavra então para a professora Gisega nossa querida colega do IFMG Gisega mais uma vez muito obrigado viu por ter gentilmente aceitado os nossos dois convites tanto da qualificação quanto agora da defesa suas contribuições lá da qualificação foram importantíssimas para a nossa reflexão sobre o trabalho que a gente vinha desenvolvendo e eu tenho certeza que agora você trará novas reflexões ainda mais importantes para que a gente possa melhorar ainda mais esse trabalho então assim só tenho a agradecer mesmo a sua gentileza de sempre não só nesses dois momentos mas acho que gentileza é uma palavra que te define muito obrigado viu gente bom dia para todos que estão aqui com a gente nesse momento da defesa do Paulo eu que agradeço Gustavo pelo convite agradeço o Paulo por essa oportunidade de estar aqui nessa banca aprendendo um pouquinho com vocês agradeço a professora Fernanda para mim é uma felicidade muito grande estar aqui hoje porque é muito bom você acompanhar a trajetória participar de uma banca é sempre bom porque a gente aprende muito mas é muito bom quando a gente tem essa experiência de acompanhar mesmo a trajetória acadêmica do mestrando então no caso do Paulo o primeiro contato que eu tive com o Paulo foi na disciplina bases conceituais né Paulo lá em 2019 e depois na qualificação e agora na defesa então assim é muito bom acompanhar a construção do trabalho dele esse percurso dele né na disciplina e agora com a conclusão do trabalho então assim muitas questões que eu vou falar aqui a professora Fernanda já colocou né colocou muito bem então assim eu começo o seu trabalho assim né falando sobre a minha leitura do seu trabalho assim te parabenizando parabenizando ao Gustavo assim não não depreciando os outros trabalhos que eu li mas há muito tempo eu não lia um trabalho tão bom quanto o seu sabe eu fiquei assim muito feliz de poder ler o seu trabalho assim é um texto muito denso que você apresenta e assim o seu texto Paulo ele traz algo que é muito difícil da gente fazer que é o exercício de dialogar a teoria os pressupostos teóricos com o objeto de pesquisa e as fontes que você utilizou né na sua pesquisa e assim o seu trabalho do início até o fim ele tem essa construção então assim você não só joga os documentos que você pesquisou né os gráficos que você construiu os questionários que você aplicou a legislação educacional que você pesquisou os documentos institucionais do IFMG você não joga isso simplesmente mas você constrói nexos sobre esses documentos você constrói interpretações então assim o seu texto é um texto muito bom né é um texto que apresenta assim uma pesquisa de muito fôlego né você trabalhou assim arduamente tanto é que pela primeira vez eu vejo um aluno defendendo uma dissertação e apresentando dois produtos educacionais e não um porque o resultado do seu trabalho não é só um produto educacional né não é só a sequência didática são também é é o site que você constrói né e os vídeos que você disponibiliza então assim eu fiquei encantada na hora que eu cheguei lá naquele link do YouTube que eu cliquei assim e aí até vou falar sobre isso na página aqui específica que eu marquei no comentário que o primeiro link na hora que a gente clica né do YouTube ele vai lá ele redireciona a gente para o YouTube mas ele não não apareceu o vídeo o vídeo que você produziu né das aulas aí tem aquele aí assim aparece os últimos que a gente viu inclusive até puxou a orelha do Saulo aqui porque apareceu um monte de Felipe Neto falei mas cadê a aula do Paulo né aí eu descobri o que fez meu notebook esses últimos dias que eu estava lendo seu trabalho e assim mas aí depois eu vi né eu consegui acompanhar as videoaulas né que você apresentou e assim eu gostei muito achei muito interessante e assim como a Fernanda já disse né o seu trabalho Paulo ele ele não apresenta assim ele não cumpriu ele não cumpriu só com o objetivo de ampliar a percepção ambiental dos estudantes seu trabalho ele é mais importante que isso porque ele contribuiu para que nós professores tivéssemos uma inspiração né para 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 desenvolver essas experiências que são tão necessárias no contexto atual de sequências didáticas né então assim quando você constrói seu produto educacional você é apresenta todo um arcabouço teórico é baseado em Zabal e outros autores sobre sequência didática sobre o que que é o processo de ensino aprendizagem sobre avaliação então assim até uma reflexão sobre avaliação você faz né então assim você apresenta todas as etapas de um processo de ensino aprendizagem e você traz isso muito bem para reflexão e assim e a Fernanda falou muito bem né a gente diante desse novo cenário de pandemia a gente está imerso nessas tecnologias educacionais não tem como a gente fugir disso eu me angustio muito porque assim como professora eu me vejo assim eu acho que eu preciso melhorar muito assim né a minha formação para poder me inserir nesse novo contexto e o seu trabalho ele me dá fundamentos para poder tentar melhorar isso na minha prática docente né então assim quando eu comecei a ler seu trabalho eu faço sempre assim eu coloco de um lado assim pontos positivos eu começo a elencar os pontos positivos aquilo que mais me chamou atenção é aquilo que que fez coerência que fez sentido para mim e de outro lado eu sempre coloco assim pontos lacunares e quando eu coloco esses pontos lacunares não é para desconstruir o trabalho né não é pensando assim naquela questão que todo o processo de produção de conhecimento é por mais que a gente se dedique né por mais que a gente se empenhe por mais que a gente se debruce sobre a pesquisa e você faz isso muito bem você mostra toda a sua dedicação no seu texto mas ainda assim o conhecimento que a gente produz ele é sempre lacunado ele é sempre provisório né então é nesse sentido de apontar caminhos futuros de pesquisa né então a sua pesquisa ela abre questões para investigações futuras se assim você desejar então foi nesse sentido que eu fiz essa essa leitura e aí assim eu demorei a achar um ponto lacunal eu falei mas não é possível tá um negócio errado aqui porque eu só tô vendo ponto positivo ponto positivo né onde que tá a lacuna desse trabalho né então assim foi muito bom assim ler seu trabalho né e aprendi muito assim e eu acho que é nesse momento de pandemia né eu fico pensando assim todo trabalho que a gente lê a gente rememora um pouco a trajetória da gente né eu também já estive nessa condição né de estar defendendo uma dissertação de mestrado e numa época em que tudo era muito favorável né eu tinha acesso fácil aos documentos eu tinha acesso fácil aos sujeitos da minha pesquisa né e assim é eu acho que assim o seu trabalho é um parabéns assim em dobro né porque nesse contexto de pandemia você teve que refazer caminhos né e você apresenta isso no seu texto como que foi refazer esses caminhos de pesquisa diante desse novo cenário de pandemia e de ensino online né e aí você apresenta o seu produto educacional é e a construção disso como tudo foi feito de uma forma remota digital né então assim eu vou começar fazendo uns apontamentos aqui no texto mas assim são considerações como eu disse né baseadas nas minhas leituras nas minhas experiências acadêmicas pode ser que faça sentido para vocês pode ser que não tá é só para a gente refletir mesmo então assim Paulo lá no inicinho do seu texto deixa eu voltar aqui na folha de rosto você fala assim projeto de pesquisa né apresentado e tal é isso já não é mais um projeto de pesquisa né isso é uma dissertação né então assim é só corrigir aí né essa é essa palavrinha aí nada que grave não tá eu falei assim na hora que eu li os agradecimentos do seu trabalho eu falei assim ah não nem vou continuar lendo não já é aprovado com louvor porque assim por dois motivos né vou explicar para quem não leu o seu trabalho né no primeiro parágrafo você faz um agradecimento para sua esposa para Gilvânia e aí pela primeira vez eu vi uma pessoa que tem o mesmo nome da minha irmã mais velha que também é Gilvânia a gente nunca tinha visto eu até mandei seu trabalho para ela sabe ela ficou toda feliz ela nunca tinha encontrado um xará né tão perto e o agradecimento que você faz né o reconhecimento que você faz é ao governo do PT que né e a política de criação dos institutos federais então eu achei isso muito louvável porque é uma consciência de conjuntura histórica né não dá para falar dos institutos federais sem esse reconhecimento né sem pensar que ele foi fruto de uma política e de um projeto né política ideológica de um determinado período da nossa história e aí você reconhece isso eu achei muito interessante e achei assim de uma coragem muito grande né porque a gente vive num momento que a gente tende a esconder assim né essas essas nossas opções políticas mesmo né então assim achei que você foi ousado assim né e te parabenizo por isso lá no resumo né do seu trabalho você é apresenta um elemento novo em relação ao texto da qualificação que foi a ampliação dos sujeitos da sua pesquisa né porque no texto da qualificação você apresentava como sujeito pesquisa estudantes dos cursos técnicos dos primeiros anos do campo de Ribeirão das Neves né e aí no texto da defesa você apresenta também uma pesquisa que você faz com os estudantes do curso de energias renováveis não é isso o nome do curso eu anotei aqui do campo de Birité dos segundos dos terceiros anos né e aí assim eu gostei achei coerente dentro do que vocês propõem a fazer essa ampliação dos sujeitos mas em determinados momentos do seu texto você precisa de corrigir isso de inserir esses novos sujeitos por exemplo lá na página 19 vou abrir aqui rapidinho só pra mostrar pra você quando você apresenta o problema da sua pesquisa você coloca assim lá no finalzinho do primeiro parágrafo você coloca assim influencia a percepção ambiental de estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio não é isso não campus Beirão das Neves e Birité não aqui tá os dois mas nos objetivos específicos deixa eu achar aqui na letra B você coloca assim investigar a percepção ambiental dos estudantes do curso técnico em administração integrado ao ensino médio do IFMG campus Beirão das Neves então assim em alguns momentos você não insere né esses novos sujeitos da sua pesquisa no texto então chamar atenção pra isso tá é e também falar um pouquinho assim acho que a Fernanda já apontou do porquê dessa ampliação né porque que você sentiu naquele momento da qualificação que era necessário ampliar a pesquisa e inserir esses sujeitos esses novos sujeitos esses estudantes do campus Beirão das Neves tá e aí no texto corrigir né porque nesses determinados momentos ainda tá lá só o campus Beirão das Neves tá bom é um outro apontamento que eu coloquei que eu coloquei aqui uma consideração que eu achei muito interessante no seu texto um ponto assim positivo é que você se insere como sujeito da sua pesquisa você assume a autoria do seu texto e eu acho que isso é muito louvável porque assim a gente vem de uma tradição que que vê a pesquisa científica a gente tende a ver a ciência de uma maneira muito idealizada e um pouco positivista né a gente tende a achar assim que pro nosso trabalho adquirir o status de científico a gente tem que se isentar né de 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 assumir mesmo essa autoria é como se a gente tentasse expurgar assim a subjetividade que existe num trabalho acadêmico num trabalho científico né e você assume a autoria do seu trabalho e na sua fala quando você apresentou lá no inicim da banca hoje né é os motivos que te levaram a escolher essa temática de pesquisa e não outra né então assim é você não se esconde atrás da terceira pessoa do singular ou do plural né é constata-se percebe-se né acredita-se não é eu pau né eu é eu me insiro nesse trabalho né e as minhas escolhas são essas e assim isso não deprecia o seu trabalho muito pelo contrário né porque eu acho que é o que a gente espera de uma pesquisa de mestrado é isso mesmo né que o aluno ele se assuma enquanto sujeito da sua pesquisa né e a gente tem muita dificuldade de fazer isso porque a gente aprende né eu lembro que quando eu era estudante da graduação eu fiz uma disciplina de metodologia científica e aí na primeira aula a gente a professora ela apresentou pra gente as principais características de um do que que era ciência e ela coloca assim objetividade neutralidade imparcialidade e aí o aluno né quando a gente vai escrever um trabalho acadêmico a gente tem muita dificuldade de escrever na primeira pessoa a gente né a gente sempre fica escondendo atrás dos autores que a gente lê né e você não faz isso eu acho que isso enriquece muito o seu trabalho porque você rompe com essa ortodoxia né com essa postura assim idealista e positivista de lidar com a pesquisa científica né então assim sobre o produto educacional eu já falei né que você apresenta dois produtos com o resultado da sua pesquisa e não um apenas né e que o seu produto ele vai além daquilo que você apresenta no título né os produtos educacionais que você apresenta eles não são é voltados apenas para os estudantes mas eles contribuem para nós também professores para a gente repensar o processo de ensino e aprendizagem né ele nos inspira né tanto o site quanto a sequência didática e também os vídeos e assim um outro apontamento que eu fiz aqui no seu trabalho foi sobre as suas categorias analíticas né então assim o seu texto ele apresenta de uma forma muito clara os pressupostos teóricos né e assim como eu já disse lá no início você consegue fazer um nexo entre as categorias analíticas que você se fundamenta teórico metodologicamente e a sua temática específica de pesquisa então assim o conceito de meio ambiente teoria da complexidade é eu anotei vários aqui né é a perspectiva da ecologia profunda né a visão naturalista e antropocêntrica do meio ambiente o próprio conceito de homilateralidade e aí eu aprendi com o seu trabalho porque no primeiro momento me causou estranhamento porque você tirou o M da palavra né homilateralidade e você colocou a tradução dela para o português então eu vi que era uma grafia possível também né homilateralidade aí eu fui lá pesquisar a origem etimológica da palavra e aí eu vi né homilateralidade vem do latim e tal e aí eu aprendi é um conceito que a gente usa tanto banaliza tanto mas foi a primeira vez que eu tive essa curiosidade de voltar lá no significado etimológico do conceito e aí eu vi que estava correto né o jeito que você escreveu estava correto porque o primeiro comentário que eu fiz foi mandando você consertar depois eu falei não gente peraí se ele faz isso o texto inteiro tem algum sentido e aí eu vi que eu estava errada né que você estava correto e aí aprendi assim um pouquinho sobre a origem etimológica da palavra né quanto a estruturação do texto Paulo né então assim você apresenta o texto em quatro capítulos e aí assim é só uma questão de estilo de escrita né eu é assim eu Gisele dentro da minha perspectiva assim de pesquisa científica dentro daquilo que eu faria né é eu eu faria assim algumas coisas diferentes nessa estruturação por exemplo você disse que o seu primeiro capítulo né a introdução é o seu primeiro capítulo e aí eu já discordo um pouco dessa estruturação eu acho que a introdução é a introdução né e e aí lá no terceiro capítulo você fala assim né que é a metodologia né e assim eu acredito que a metodologia ela poderia estar inserida na introdução né porque a introdução é quando você apresenta para o leitor é uma visão assim global daquilo que você fez no seu trabalho tanto em termos de pressupostos teóricos metodológicos quanto em termos de escolhas metodológicas né mas como eu disse isso não não é um problema né isso é uma diferença de estilo de escrita né é e aí o quarto capítulo que você chama de considerações finais eu também já acho que é diferente né eu acho que as considerações finais e as considerações iniciais não são parte do texto diferente dos capítulos né os capítulos eles devem estar conectados é como se os capítulos eles fossem início, meio e fim de uma pesquisa né assim eles apresentassem esse percurso do início, meio e fim mas assim é como eu te disse né não é um problema né assim é um estilo de escrita tá lá na página 20 Paulo no finalzinho da página 20 você fala assim por seu turno a sessão 2.3 aborda a utilização das sequências didáticas seu embasamento e contribuições você conseguiu localizar? você não tá com texto aberto aonde eu tô lendo? a professora está no último parágrafo da página 20 isso só qual o trecho mesmo? tá assim por seu turno a sessão 2.3 aborda a utilização das sequências didáticas seu embasamento aí lá no final tá assim no qual foram apresentadas questões abertas reflexivas para serem respondidas online pelos estudantes poderá contribuir com esse procedimento eu tive a sensação que essa última esse último pedacinho aí da última linha tá solto aí no texto tá perdido não sei não fez muito sentido e pra mim poderá contribuir com esse procedimento depois dá uma lidinha e vê se se é isso mesmo tudo bem em alguns momentos eu percebi assim pode ser na hora de configurar o texto não sei se a minha versão aqui é diferente da sua né e a página tem algumas páginas em branco Paulo a página 22 a página 52 pode ser algum problema de configuração não sei se a Fernanda notou isso é sobre essas páginas em branco é eu confesso que foi uma coisa feita por mim mesmo devido ao fato de que no manual de normalização do IFMG lá fala que tirando a parte né dos apêndices e da introdução os os capítulos primários eles devem se iniciar em páginas ímpares ah sim tá então isso passou despercebido aqui eu achei que fosse algum problema de configuração beleza então tá explicado tudo bem na página 31 Paulo deixa eu chegar nela aqui mais rápido é eu achei assim muito interessante e e assim isso aqui é uma consideração assim é no sentido mais de parabenizar mais uma vez né por essa construção como que você conseguiu costurar né os documentos que você pesquisa a teoria as categorias analíticas que você apresenta né e a sua interpretação desse material então assim você aborda o conceito de educação integral né na página 31 mas você não faz isso no abstrato você correlaciona o seu objeto de pesquisa quando você coloca em evidência a lei de criação dos institutos federais então eu achei assim achei essa construção assim fantástica sabe e acho assim que é um exercício como eu disse para você que eu tenho visto pouco nas dissertações sabe por isso que eu gostaria de chamar atenção assim para esse ponto né como que você conseguiu correlacionar de uma maneira assim muito interessante e aí se você me permitir na disciplina bases conceituais das próximas turmas eu gostaria de utilizar essa sua discussão né que você apresenta na página 31 para os meus alunos né como uma evidência de como que é possível fazer isso né como que é possível fazer esse diálogo entre categorias analíticas documentos de pesquisa tá então você fez isso assim de uma forma bem interessante é na página 35 no primeiro parágrafo você coloca assim outros pontos a serem destacados referentes aos cursos nos quais a pesquisa foi aplicada conseguiu localizar consegui professora e aí você coloca assim e no curso sistemas de energia renovável encontra-se prevista em sua matriz curricular então aqui nesse momento você está fazendo uma interpretação dos PPCs dos cursos técnicos que você investigou então assim como você amplia o sujeito da sua pesquisa da qualificação para cá eu acharia interessante você só colocar aí para o leitor essa informação depois do curso de sistemas de energia renovável do campus Ibirité porque fica parecendo que você está falando de Ribeirão das Neves deu para perceber esse né porque você começa falando do PPC do campus Ribeirão das Neves e aí depois você traz o curso de sistemas de energia renovável encontra-se prevista em sua matriz curricular a disciplina de introdução em energia renovável e legislação então assim é só colocar aí essa informação perfeitamente uma sugestão tá aí você analisa aí com o Gustavo se vale a pena é então assim na página 46 acho também que eu já já falei isso mas vou chamar atenção mais uma vez quando você fala aí da sequência didática né que você não fica achei muito interessante né assim você não fica apenas repetindo mecanicamente o que os outros autores falam né no seu produto educacional então assim você apresenta esse arcabouço teórico né e aí a sua dissertação ela vai além da temática que você focaliza que é educação ambiental né a sua educação ela a sua dissertação desculpa ela fala de educação de modo geral né ela é muito mais ampla do que só educação ambiental né então assim quando você apresenta aí né essa construção desse produto educacional da sua sequência didática e você chama o Antônio Zambala Antônio Zambala não sei Zabala se é assim que pronuncia né você amplia né a temática da sua dissertação né então assim eu acho que o seu texto ele é um texto que contribui né não só com quem trabalha com a temática da educação ambiental especificamente mas com quem trabalha com educação e com e com a discussão sobre as etapas do processo de ensino e aprendizagem de forma geral tá e aí mais uma vez eu quero te parabenizar porque você fez isso de uma maneira muito coerente assim fez isso muito bem né e aí na página 57 Paulo que eu queria chamar a sua atenção eu já falei também né mas eu vou falar novamente que aí eu vou localizar no texto para você que aí depois você pode voltar aí e de repente corrigir isso tá assim nas três primeiras atividades da sequência didática os estudantes assistiram por meio do recurso Google Classroom associado ao Google Forms a três videoaulas acerca do tema geral percepção ambiental conseguiu localizar sim professor eu localizei aí tá assim em seguida os vídeos foram postados no site do YouTube aí você disponibiliza o site do YouTube então assim quando eu cliquei aqui eu já esperava nesse link acessar o vídeo a videoaula entendeu e aí isso não aconteceu e só acontece no parágrafo seguinte é na verdade eu 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 coloquei esse link do YouTube no sentido mais de falar assim o YouTube é isso aí os vídeos para tirar entendeu porque assim embaixo você já apresenta as próprias videoaulas os links das videoaulas sim porque aí quando eu cliquei primeiro nesse eu não tinha lido parágrafo seguinte entendeu Paulo entendi eu estava lendo esse parágrafo eu peguei cliquei ai que bom vou ver a aula a videoaula fiquei doitinha para ver essa videoaula e aí na hora que eu cliquei eu não via eu via tanto de coisa que o Saulo tinha pesquisado e tal mas não via de videoaulas entendeu entendi aí no parágrafo seguinte porque eu falei como é que eu vou pesquisar a videoaula aqui eu não tenho o nome certinho dela sabe mas aí eu vi que depois você disponibilizou isso então de repente tirar aí e deixar só os links das videoaulas mesmo é uma sugestão tá ótima sugestão então assim eu coloquei aqui o tempo também os vídeos são curtinhos são vídeos curtos muito didáticos muito dinâmicos interativos então assim achei que foi muito bem estruturado e assim Paulo especificamente eu gostaria de chamar atenção para o video 2 a videoaula 2 quando você fala das energias alternativas que eu achei assim a Fernanda já chamou atenção já falou isso na leitura que ela fez o seu trabalho que a sua temática é atual ela é interessante e ela é necessária e é muito viva a sua pesquisa ela fala muito da contemporaneidade do tempo presente e esse video 2 quando você apresenta essa reflexão das energias alternativas você me trouxe uma rememoração do meu doutorado porque assim na minha pesquisa de doutorado eu investiguei as transformações históricas sociais os impactos sociais ambientais históricos da construção da usina hidrelétrica Candonga e aí quando eu eu vi o seu vídeo eu lembrei da minha pesquisa sabe e aí assim nesse vídeo 2 você consegue trazer essa essa visão ampliada do meio ambiente que você se propõe na sua dissertação né então assim você traz aí essa reflexão né sobre a matriz energética brasileira e contribui para essa ampliação da noção de meio ambiente né essa noção holística totalizadora do meio ambiente que rompe né com a visão naturalista e com a visão antropocêntrica da questão ambiental tá então assim achei que todas as videoaulas ficaram muito bem estruturadas mas a 2 me chamou assim mais atenção porque eu acho que você cumpriu muito bem aquilo que você se propõe na videoaula 2 tá lá na página 67 no item 3.2 você fala dos participantes da pesquisa né dos sujeitos e aí você fala desse total de estudantes né que você que você inseriu como sujeitos da sua pesquisa né 103 estudantes do campus Ribeirão das Neves 71 dissentes do campus Ibirité né e aí eu fiz uma pergunta nesse momento porque eu falei assim ele tem um total de 174 estudantes mas destes de fato quantos que deram retorno pra ele né quantos que retornaram com os questionários respondidos quantos que visualizaram é as videoaulas disponibilizadas e aí eu fiz essa pergunta só que mais pra frente você responde isso entendeu você fala né que foram 45 estudantes que retornaram com o questionário prévio depois lá no final você fala dessa que foi diminuindo essa participação né dos estudantes que você obteve acho que só 6 respostas lá no final então assim nesse momento aqui do texto eu fiz essa pergunta e não tive resposta mas lendo o seu trabalho inteiro eu vi que você respondeu aí assim uma sugestão que eu te dou é trazer essas informações né desse total de estudantes quantos responderam dessa dessa diminuição e dessa perda de dados né que você escreve com essa expressão perda de dados quando você vai falar dos estudantes que ao longo do caminho foram deixando de responder deixando de dar o retorno então assim de repente colocar isso numa notinha de rodapé né não sei uma sugestão tá porque assim você respondeu essa pergunta que eu fiz nesse momento do texto mas essa resposta eu precisei de buscar depois né depois do item 3.2 aí não sei se caberia uma notinha de rodapé aí Paulo lá na página 82 tô acabando viu gente tem só mais 100 páginas tá pessoal rapidinho então assim lá na página 82 e aí eu até marquei aqui com com marca texto aqui é você coloca assim né é peraí só um pouquinho que eu vou voltar aqui na que aí eu coloquei assim que é eu vi um problema metodológico né assim que você colocou pra dialogar é Marques e Weber então assim você fala o seguinte né lá no inicinho da da página você fala assim com base em todas as informações levantadas até o presente momento então você pegou né você construiu os seus gráficos e assim aí eu quero te parabenizar né foi uma pesquisa densa que você fez se apresenta dados muito consistentes há muito tempo que eu não via né uma pesquisa tão assim é tão bem costurada como a sua sabe mas nesse momento é você interpreta os dados desses gráficos de acordo com a perspectiva weberiana de tipo ideal então você traz o conceito do tipo ideal do Weber e aí eu fiquei me perguntando se a gente poderia colocar nesses termos a interpretação desses gráficos porque assim eu entendo né que você tá tentando traçar construir um perfil sobre o sujeito da sua pesquisa e acho que ser coerente que você faça isso como você fez mas ao mesmo tempo eu acho que essa ideia de tipo ideal do Weber né essa tipificação dos sujeitos ela tá em contradição com o materialismo histórico e dialético de Marx do marxismo né então assim eu fiquei me perguntando assim se se esse essa questão metodológica e aí você não precisa de responder isso agora não tá Paulo assim é só uma reflexão que eu quero fazer Gisele essa eu gostaria de comentar porque fui eu que falei pra fazer isso entendeu então assim o que que acontece eu entendi essa questão que você coloca e de fato há um certo conflito se a gente for discutir os dados aí eu vou tentar passar a perspectiva que a gente tentou costurar pra inserir essa ideia dos tipos ideais aí e aí a gente reflete junto pra ver se é pertinente ou não é e aí você continua com seu raciocínio e a gente tenta ver aqui o que acontece como a gente tinha essa intenção de tipificar mesmo o sujeito e uma posterior categorização do sujeito dentro daquelas categorias que foram propostas eu entendi e eu e o Paulo conversamos sobre isso que talvez a gente trazer uma justificativa do porquê e como que a gente estava entendendo essa tipificação mas eu entendi o ponto que você coloca que ali você vai ter um certo conflito na perspectiva de percepção do sujeito inserido na sociedade ou ele é aquele tipo ou ele está inserido na sociedade em contexto que seria o pensamento mais mais inserido na matriz marxista mas assim a nossa ideia foi trazer essa percepção do Weber do ponto de vista metodológico do porquê digamos assim criar esses tipos para que eu conseguisse posteriormente encaixá-los nas respectivas categorias foi nessa perspectiva entendeu aí realmente mas assim agora você fazendo esse comentário você me balança eu falei assim opa será que nós demos uma escorregada aqui mas foi a justificativa foi essa mas assim eu não estou apontando no sentido de falar assim isso aqui está errado isso aqui está certo porque em pesquisa científica eu acho que não tem assim não é muito a discussão não é muito assim pelo errado pelo certo mas pelas escolhas teórico-metodológicas eu não vejo problema nenhum de vocês escolherem a perspectiva teórico-metodológica do Weber o conceito de tipo ideal mas eu acho que colocar os dois para dialogar no mesmo trabalho eu não sei se se a gente não entraria num conflito de repente é o que eu falei com o Paulo lá no início essas reflexões elas abrem caminhos futuros de pesquisa de repente ele pensar isso aí por um doutorado por exemplo essa reflexão aí assim isso não não mas eu acho que foi interessante a questão que você trouxe porque você despertou uma uma questão que eu pelo menos no momento que a gente estava construindo trabalho pra mim ela passou ao largo sinceramente entendeu eu pensei quando a gente chegou ao Paulo vamos tentar construir essa aqui pra encadear que a nossa preocupação foi muito essa que você ressaltou de criar esse encadeamento das coisas né da sustentação às escolhas que a gente foi fazendo ao longo do processo mas de fato esse apontamento que você faz eu acho que ele merece uma maior reflexão da nossa parte porque realmente tem um um choque entre perspectivas de sociedade né na verdade então é eu acho que foi importante pra gente você apontar essa questão e nós vamos fazer uma pensar um pouco sobre isso e como melhor trabalhar isso no trabalho na versão final dele muito obrigado tranquilo mas assim isso não tá não é pra construir o trabalho como eu disse assim eu gostei muito de ler o trabalho do Paulo aprendi muito com o trabalho dele acho que ele traz assim reflexões muito atuais muito necessárias né ele dá visibilidade pra questões do tempo presente que são muito importantes tá e e o texto tá muito bem costurado mas assim só nesse ponto específico pra vocês pensarem mesmo é uma reflexão assim pra gente pensar junto tá lá na página 101 o Paulo ele tá apresentando a interpretação né que ele fez dos dados do questionário prévio ele tá falando da última pergunta né que ele também utilizou o recurso da escala Likert gente o Paulo eu quero te agradecer tá porque pela primeira vez eu aprendi o que que é a escala Likert que eu já li em diversos trabalhos e que eu nunca entendia e assim hoje e aí lendo o seu trabalho eu entendi sabe e aí assim eu fiquei muito feliz eu falei nossa então a escala Likert é isso ela vem da psicologia social eu não sabia sabe achei tão interessante assim porque assim você não você não falou só assim nos trabalhos que eu vejo né as pessoas falam assim ah eu me fundamentei teórico eu li os dados com base na escala Likert e tal não você historiciza as suas escolhas metodológicas você fala assim olha essa é uma escolha que vem da psicologia social né então assim como que ficou claro pra mim sabe e achei muito interessante mas por outro lado eu fiquei me questionando o seguinte quando você apresenta no questionário é as alternativas de respostas prontas né por exemplo quando você fala do conceito de cidadania que foi a última pergunta do questionário breve é quando você apresenta essas alternativas prontas e elas estão muito bem elaboradas de certa maneira será que você já não direciona a resposta do sujeito do aluno que está respondendo porque assim você deixa espaços em alguns momentos para justificativas para as respostas abertas né para os estudantes se colocarem e aí ele foge dessas alternativas prontas que ele tem que marcar então essa é uma reflexão que eu fiquei fazendo né eu falei assim será que de fato os estudantes eles responderam que concordam totalmente porque eles viram essas respostas ali essas alternativas prontas ou será que eles responderam que de fato eles têm consciência né desse conceito de educação ambiental mais amplo mais complexo fiquem me perguntando assim né é então assim é só uma uma dúvida uma questão mesmo tá que o seu trabalho me suscitou fazer lá na página 104 é eu achei esse muito interessante essa reflexão que você faz porque assim você chama atenção Paulo e aí assim eu achei de uma assim eu acho que o seu trabalho ele reflete muito assim a pessoa assim Paulo a humildade do Paulo como pessoa e como intelectual porque assim num trabalho de pesquisa muitas vezes a gente só aponta o que deu certo né a gente só aponta o caminho que é as hipóteses que se confirmaram com os dados mas aqui nesse ponto você chama atenção para um ponto lacunar que lá na conclusão lá na sua na sua conclusão e na sua apresentação você fala sobre isso também você fala assim que o seu trabalho ele abriu uma possibilidade de investigação ele chamou atenção para uma para uma reflexão que é necessária junto a esses estudantes sobre o aspecto político da educação ambiental porque eles não viram isso nas respostas que eles deram nos questionários achei muito interessante porque assim quando eu estava lendo a interpretação desses dados é né que você escreve assim passando-se a análise você localizou esse ponto aí do seu trabalho aí você fala assim é válido salientar que os aspectos políticos foram os que mais obtiveram a resposta de escordo e aí nesse momento eu coloquei assim eu falei nossa olha a noção de política desses estudantes é uma noção muito restrita é uma noção simplista de política então assim o que que eles entendem por política só as ações que acontecem no espaço do governo da esfera governamental mas aí você pega e coloca isso como um ponto que merece atenção na sua conclusão eu achei isso assim tão tão interessante assim tão louvado no seu trabalho e queria te parabenizar e dizer assim pra você continuar com a sua pesquisa e de repente trazer esse aspecto sabe pra pesquisas futuras Obrigado porque assim quando você fala do seu produto a utilização do forno solar ela também faz parte de um projeto político que você apresenta não é só um projeto pedagógico um projeto de ensino uma sequência didática é um projeto político ideológico do Paulo então eu achei muito interessante e aí por fim lá nas referências bibliográficas você elenca os autores que você dialogou e você elenca também algumas legislações por exemplo a constituição federal a lei de criação dos institutos e tal e aí eu fiquei me perguntando por que ele coloca a legislação aqui como referência e não junto com os documentos seriam referências ou seriam documentos seriam materiais de pesquisa não sei eu tá assim eu não sei se eu colocaria nesses termos tá mas assim é só uma observação é eu gostaria né de agradecer mais uma vez o convite aí do Gustavo do Paulo dizer que eu tô muito feliz Paulo tá de compartilhar esse momento com você e você é muito merecedor tá de estar vivendo né essa essa banca hoje e muito obrigada por ter apresentado para o programa para deixar o programa né de educação profissional e tecnológica que do campus IFMG do IFMG um trabalho tão bem construído tão interessante tão necessário e tão atual Obrigado professor esse trabalho só foi possível devido as ricas contribuições que você e a professora Fernanda trouxeram bem como a valiosíssima orientação do professor Gustavo meu parceirão então assim só tenho a agradecer muito e esse todo tudo tudo que a gente alcança na sociedade na história da nossa vida é construído coletivamente a gente a gente não consegue nada sozinhos então assim só tenho agradecer mesmo pela parceria de sempre muito bom muito obrigado Gisele de novo né reforçar tudo que o Paulo trouxe aí acho que você traz assim como a Fernanda fez elementos para a gente pensar né porque quando a gente está imerso nesse trabalho né dialogando eu e o Paulo aí às vezes a gente fica ali pensando a gente fica muito por dentro do trabalho mas quando vem uma pessoa que está olhando de fora e vai fazer essa imersão vê coisas que para a gente assim pareciam totalmente resolvidas mas nos traz esse repensar sobre a nossa própria prática então acho que você foi muito feliz assim nos provocar mesmo a pensar nesses pontos que você trouxe e eu acho que assim a sua contribuição muito 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 grande para essa trajetória do Paulo como você mesmo disse você conseguiu ver o que virou esse trabalho o que a gente projetou para ele na qualificação e o que de fato ele se constituiu agora no momento da defesa então assim só tenho a agradecer muito não só por esse momento mas pela parceria de compartilhar com você essa atuação no próprio EPT que é sempre uma honra para mim tá muito obrigado então dando seguimento aos nossos ritos aqui de defesa nesse momento a banca se retira para conversar em particular e dar as deliberações aí nós vamos para uma sala em separado a transmissão vai seguir e tão logo tenhamos terminado as deliberações vamos retornar para anunciar o resultado tá certo então só um minuto pessoal nós já vamos retornar tá vamos lá tchau 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 Pessoal, vamos voltar, Paulo. Salve, salve, professor. Então, vamos lá. Paulo, então, tivemos uma discussão difícil, longa, árdua. Vamos fazer a leitura da ata, tá? Para todos que estão acompanhando aí, agora é o momento da gente ler e vamos publicizar o resultado da defesa do Paulo. Então, vamos lá. Ata de defesa de dissertação do mestrado profissional em educação profissional e tecnológica do IFMG. Realizou-se no dia 16 de dezembro de 2021, com início às 9 horas, por videoconferência e transmissão pelo canal do YouTube do Prof. PT e IFMG, a defesa de dissertação do mestrado Paulo Henrique Marques Lutenghaus, no mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, Prof. PT e IFMG, como requisito para obtenção do título de mestre. A dissertação apresentada para apreciação pela banca examinadora intitula-se A utilização de um forno solar como instrumento de ampliação da percepção ambiental de estudantes do curso técnico integrado em administração do IFMG Campus Ribeirão das Neves. Uma proposta de sequência didática. A dissertação foi considerada... Ruf e os tambores. Aprovada. Obrigado. Seguindo na leitura, o produto educacional caracterizado como uma sequência didática, intitulado sequência didática digital para ampliação da percepção ambiental, foi considerado também aprovado. A comissão examinadora foi constituída pelos seguintes membros. Professora doutora Fernanda de Jesus Costa, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Professora doutora Gisele Maria Campos Ribeiro, do Instituto Federal de Minas Gerais. Professor doutor Gustavo Pereira Pessoa, do Instituto Federal de Minas Gerais. Orientador e, na qualidade suplente, professor doutor Ronan Daré Tocafuto. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que a pós-líder assinada pelos membros da banca examinadora será encaminhada à coordenação do próprio EPT para registro acadêmico na documentação do mestrandor. Paulo, parabéns. Entendeu? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professoras. Parabéns. Por todo esse trajeto. Mais uma vez, agradeço a Fernanda e a Gisele. Obrigado. E compartilharam também conosco parte desse trajeto. Eu vou aproveitar esse momento para fazer, para lhe direcionar algumas palavras, Paulo. Foi mais que um prazer, foi uma honra ter você como orientando. Como eu disse no nosso último encontro ali, com a gente trabalhando nesse momento da defesa, a relação orientador, orientando, ela tem um fim. Mas a relação do Gustavo com o Paulo, não. Acho que nós conseguimos construir uma amizade ao longo desse processo. E faço questão da gente alimentar essa relação que nós construímos, tá? Sobre a sua dissertação, foi um trabalho que me orgulhou muito em ter uma participação desse trabalho. Eu contava para a Gisele e para a Fernanda, aquela mesma história que eu lhe contei, que em 2012, né, eu tinha já mais ou menos essa ideia, que seria possível trabalhar em educação ambiental, nesse meio digital, mas nunca cheguei a materializar essa ideia. E o contexto, né, nos levou a colocar em prática parte disso, né? É, o destino, ele... Aliás, às vezes a gente quer ir para um caminho, mas ele joga a gente em outro, não tem como, né? Mas, assim, é um trabalho do qual me orgulho muito de ter feito parte. E você está de parabéns, você merece, com todo louvor, o título de mestre em educação profissional e tecnológica, tá? Não só pelo produto que construiu, mas pela trajetória que trilhou. Tá certo? Então, parabéns, Silvio. Muitíssimo obrigado, professor. Como eu mencionei anteriormente, se não fosse a riquíssima contribuição valiosa que vocês três me proporcionaram, bem como todos os professores, né, do mestrado me proporcionaram as bases, eu não teria chegado até aqui, eu só tenho a agradecer porque tudo isso favoreceu muito minha ampliação de percepção sobre a vida, sobre a educação, sobre a questão da educação ambiental. Sem palavras. Eu tenho uma listinha aqui de agradecimentos. É a hora, é agora. Então, vou nessa. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer primeiramente as professoras Gisele e Fernanda pela riquíssima contribuição, ao meu orientador e amigo, professor Gustavo, à Rosane Botinha, esposa do meu orientador, pelo apoio lá com a gravação do vídeo, foi fundamental. A diretora Graça, do Campos Ribeirão das Neves, a professora Fernanda, do Campos Ribeirité, pelo apoio, ao professor Marco Aurélio, do Campos Ribeirão das Neves, que ajudou na aplicação dessa pesquisa, aos meus pais, Francisco e Salete, pelo menos o amor e carinho, pela minha criação, que foi ímpar, que foi, assim, exemplar. Não é porque são meus pais, mas, para mim, são os melhores pais do mundo. A minha querida irmã Laura, que contribuiu muito com esse trabalho, com todo o apoio e carinho. A minha esposa Gilbana, que eu amo muito e eu agradeço a todo o apoio. Ao meu filho querido, que me proporcionou viver a experiência de ser pai, que é a mais linda do mundo. Aos meus amigos, Guilherme, Luciano, Podreira, Bruno, Wagner, Wesley, Agnal, Cássio, todos moram no meu coração. Muito obrigado por tudo, todo o apoio, todo o carinho. As minhas colegas e professores do EPT, as minhas amigas, como eu mencionei anteriormente. As minhas colegas e amigas, pelo trabalho do IFMG Campos Ribeirão das Neves. E, por fim, eu não posso deixar de mencionar o meu agradecimento ao ex-presidente Lula pela criação dos institutos federais e pela implementação da educação integral. É isso que eu gostaria de deixar. Não tem mais nada para falar, depois dessa lista aí. Perdão se alguém ficou de fora, me perdoe. O Gustavo, colocando até a mulher aí para trabalhar. Está explicado que o trabalho saiu bom desse jeito. Colocando até a mulher para trabalhar. Gente, aqui é equipe, não tem como não, entendeu? Nós fomos lá filmar as aulas, eu falei assim, ó, Rosane, nós estamos precisando de uma pessoa para filmar, minha filha. Você dá seu jeito aí. E levando, mas assim, para ela, Paulo, em especial, foi uma experiência legal, que agora ela está fazendo mestrado. Então, ela viu que o processo é muito mais do que a gente pensa. Antes de chegar lá com um encadernadinho, tem ali muito suor, tem muito choro, às vezes, entendeu? Então, é digno de se comemorar esse momento que você está vivendo. Muito obrigado. Parabéns, Paulo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado por sua participação nesse trabalho valioso. Foi um prazer. A professora Gisélia também. Muito obrigado. Essa banca foi fantástica. Pessoal, então, na qualidade aqui de presidente, né, dessa banca, eu vou encerrar esse momento, tá certo? Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que assistiu pelo YouTube, estão vendo os comentários aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que prestigiou esse trabalho do Paulo, tá certo? E muito obrigado a todo mundo aí da nossa família, pró-FPT, porque se a gente consegue gerar esses trabalhos tão bonitos, é porque a gente vai aprendendo uns com os outros, e isso faz com que a gente se torne melhor a cada dia, melhor professor, melhor pessoa, enfim. Tá certo? Então, um abraço pra todo mundo, ó. Coraçãozinho pra vocês. Valeu, pessoal.